Leão! Leão! A gente aceita o seu campeão! Tive o seu campeão! Tive o seu campeão! A gente aceita o seu campeão! Vão! É gloveiro! É atua o meu do... É para esse galera, é do Leão, é do Leão, é do Leão pra deixar essa torcida vibrando, explodindo de alegria, o Manger não balança, balança demais o torcedor, vai a loucura, chegue, e outra vez ele, chegue.